Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e hoje estou passando rapidinho aqui só para mostrar para vocês quem foi o vencedor do sorteio um teioso para você, sorteado aí no último dia 10, durante a live que fizemos. Bom, eu faço meu stream direto do próprio console, direto do Playstation 4, então eu não tive como mostrar para vocês em tempo real ali na tela durante a live o sorteio sendo feito. Quem é produtor de conteúdo gamer está ligado no que eu estou falando. Se não tiver um PC, uma placa de captura, você não consegue mostrar o que está acontecendo no seu computador direto na live durante o jogo. Como eu não tenho, infelizmente, eu fiz o sorteio no meu laptop, mas gravei tudo para poder mostrar para vocês, tá bom? O sorteio, pessoal, foi feito lá pelo site sorteador.com.br, no qual você informa uma sequência de números e pede para o site escolher um número aleatório. Sendo assim, eu fui lá na página, vi quantas pessoas tinham comentado na foto, que era um dos requisitos, né? Eu fui lá, comentar, marcando três pessoas e tal, e numerei por ordem todo mundo. Deu 272 participantes. Sendo assim, bastou entrar no sorteador, colocar ali de 1 a 272 e pedir para ele escolher um número. O número escolhido foi o 182. Eu até comentei com vocês na live lá, na hora que apareceu o número para mim. Depois disso, procurei ali na sequência quem era o vencedor. E mostrou ali Vinícius Teixeira. Nessa hora, nós entramos lá, fizemos o anúncio para vocês, né? Que foi o Vinícius Teixeira quem ganhou, mas ele não estava assistindo a live naquele momento. Mas tudo bem, isso não iria impedir que ele levasse o prêmio desde que ele tivesse feito, né? Todos os procedimentos, todas as regras. Verifiquei se ele havia cumprido todas as regras, né? Que é marcado três pessoas, compartilhado a foto, se inscrito do canal e tal, e estava tudo certinho. Fizemos o envio e está aí o Vinícius Teixeira já soltando teia para tudo quanto é lado lá na casa dele. Obrigado, Vinícius, por acreditar na seriedade do canal. Muita gente deixou de participar achando que era piada, achando que era pegadinha, achando que era motivo para estar crescendo o canal. Não, cara. Aqui não tem palhaçada, não tem esse tipo de coisa, tá? Eu só peço desculpa para vocês porque, infelizmente, eu não tenho a aparelhagem necessária para mostrar para vocês o sorteio em tempo real. Isso é uma pena, mas espero que num futuro bem próximo, né? Eu consiga isso aí para poder estar fazendo ainda mais transparente possível. Brigadão, um forte abraço, tudo de bom e até o próximo sorteio. Valeu!